Pessoal, boa tarde. Vou mostrar pra vocês aqui o ovo jabuti, daqui de casa, de colocar alguns ovos. Vou mostrar pra vocês como é que ele fez aqui, como é que eles estão enterrados aqui os ovos aqui, até o dia do nascimento dos filhos. Ele faz um buraco e fica durante algumas horas aqui. Ele vai colocando e vai jogando terra por cima. Aqui tem um primeiro. Um bom ovo. Segundo ovo. Um tecido. Um tecido. Um ovo. Dois ovos. Um ovo grande, mas muito pequeno. Um ovo. Um ovo. Colocar aqui de volta aqui. Que ele seja chocado. Um ovo. Um ovo. Isso aí, pessoal. Um ovo. Um ovo ficou aqui durante alguns dias. E, a terra faz o trabalho de chocar os ovos. é isso aí pessoal curte aí compartilha aí deixa o like na roça tudo de bom